E há medidas para aumentar segurança dos taxistas nas ruas da capital. Mas sindicatos da categoria afirma que ações não devem impedir novos crimes contra os motoristas. Começa em Porto Alegre pesquisa que avalia a condição de saúde cardíaca dos adolescentes brasileiros. Especialistas alertam. A ausência de normas técnicas de manutenção favorecem acidentes em escadas volantes. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Tribunal de Justiça do Estado suspendeu o pagamento de 114 milhões de reais em precatórios a quase 5 mil credores no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada porque o Supremo Tribunal Federal publicou a ata da sessão em que julgou inconstitucional a emenda que permitia aos estados e municípios o parcelamento da dívida. Com a publicação da ata do STF, o Tribunal de Justiça Gaúcho suspendeu os pagamentos de precatórios por ordem crescente, ou seja, do menor ao maior valor. Também ficam congelados os pagamentos por conciliação e leilão reverso, onde quem oferecia maior desconto recebia mais rápido o dinheiro. Os esforços agora serão concentrados na quitação em ordem cronológica, de acordo com o ingresso do precatório no judiciário. Idosos e portadores de doenças graves terão direito de receber antes dos demais. No momento que a ata de julgamento foi publicada, nós estamos obrigados a cumprir essa decisão. Nós não podemos gerar algum pagamento que seja indevido, porque esse pagamento viria em prejuízo a todos os credores de precatórios. Mas vamos deixar bem claro, nós vamos continuar pagando a ordem cronológica, continuar pagando as preferências. Não há motivo para alarme e também em relação a ordem crescente, nós ainda vamos aguardar a modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, para ver se há possibilidade de retomar esses pagamentos. Desde a edição da emenda 62, os tribunais de justiça são responsáveis por repassar os valores das dívidas de estados e municípios aos credores. Segundo o presidente da Comissão de Precatórios da OAB do Estado, valores empenhados desde 2010 pelo Executivo, sofreram atraso no repasse por parte do Tribunal Gaúcho. O Tribunal tem mais de 300 milhões para efetuar o pagamento, que foram liberados pelo Executivo em face à emenda, e que até o momento não conseguiu se estruturar. Então, esse é um problema que realmente a sociedade tem que começar a cobrar, que o Tribunal consiga colocar essa questão realmente na pauta preferencial, que é uma situação urgente, inclusive porque existe uma quantidade considerável de recursos que poderia solucionar e resolver o problema de uma boa parte das pessoas, principalmente aquelas com idade ou com problemas de saúde. O chefe da Estação Ecológica do Taim informou que a forte chuva que atinge a região extinguiu o fogo na reserva ecológica. Segundo Henrique Ilha, o incêndio, que já durava uma semana, consumiu cerca de 5 mil hectares de vegetação. Com a vigência da nova lei que ampliou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos, deve ser cada vez mais difícil encontrar um profissional desta categoria nos lares brasileiros. E o pior é que esta nova realidade vem se somar a um fato que já é comprovado pelas pesquisas oficiais. Dados do IBGE revelam que na última década houve uma redução de 19% no número de empregados domésticos no país. A profissão empregada doméstica está em um momento de transformação mais valorizada. A partir de hoje passa a valer a jornada de trabalho de 44 horas semanais, com limite de 8 horas diárias e o pagamento de hora extra correspondente a, no mínimo, 20% do valor da hora trabalhada. Você contrataria uma empregada doméstica? Se eu precisasse, sim. Não está achando caro por enquanto? Não. Se tivesse condições, contrataria. Mas tem que ter condições. Condições. E agora ficou mais difícil ainda, né? Eu acho que todo o brasileiro trabalhador, ele merece sim ter os seus direitos. A medida muda a vida de 7 milhões de trabalhadores domésticos no país, sendo que 97% são mulheres. Segundo uma pesquisa do IBGE, de 2003 a 2013, nesse período de 10 anos, houve uma redução de 19% na força do trabalho doméstico. Em contrapartida, neste mesmo período, houve um aumento de 57% no salário da categoria. Será esta uma profissão que futuramente será extinta? Uma das razões para isso tem sido a valorização, através do crescimento do salário mínimo e dos pisos regionais. E, por outro lado, um crescimento de outras oportunidades de trabalho para as mulheres, mesmo com baixa escolarização. O salário regional da empregada doméstica é de R$ 770. A maioria recebe dois pisos. Na visão da economista, uma remuneração baixa para quem é multitarefas, principalmente tratando-se do custo-benefício. Pessoas necessitam que alguém cuide da vida pessoal para que a vida pública siga em frente. Ao mesmo tempo em que nós dizemos que uma empregada doméstica tem pouca escolaridade, nós entregamos os nossos filhos para essa profissional. Entregamos a nossa casa, o nosso patrimônio, a alimentação da nossa família. Portanto, nós entregamos o que há de mais precioso para essa trabalhadora e não a remuneramos à altura. Existem 20 mil empregadas domésticas sindicalizadas em Porto Alegre, na região metropolitana. Número que, segundo o advogado da classe, só cresce, contrapondo a pesquisa. A gente não vê a diminuição de empregadas domésticas. Pelo contrário, o mercado de trabalho está bem aquecido. E os empregadores que possuem suas próprias empregadas, tenho certeza absoluta que vão encontrar uma forma de adequar, de assimilar e reorganizar o seu orçamento familiar. Muitas batalharam por isso, queriam isso, não conseguiram. Agora a gente está conquistando. Será que esta modificação fará com que a vaga de emprego doméstico diminua? Para mim, não. Eu estou negando emprego. As operadoras de planos de saúde terão que implantar ouvidorias com o objetivo de reduzir conflitos entre os beneficiários e as empresas. Conforme a Agência Nacional de Saúde suplementar, estas ouvidorias devem ser capazes de responder às demandas em até sete dias úteis. O prazo para a criação da estrutura de atendimento é de 180 ou 360 dias, dependendo do número de clientes. Uma pesquisa divulgada hoje revela que os consumidores gaúchos pagaram menos para comer fora de casa em 2012, na comparação com os outros estados. Enquanto o preço médio da refeição fora do lar foi de R$ 27,40 no país, em Porto Alegre o valor ficou em R$ 24,98. Em Canoas, na região metropolitana, o valor foi ainda menor, R$ 21,18. As duas cidades fizeram parte de pesquisa encomendada pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador. Foram consultados mais de 4 mil estabelecimentos em 40 municípios brasileiros. Entre os itens que tiveram os valores avaliados estão refrigerantes e sucos, prato à la carte, buffet self-service, sobremesas e cafezinho. O Conselho Regional de Engenharia divulgou hoje documento apontando as causas do colapso em parte da estrutura do conduto forçado Álvaro Chaves durante o temporal que atingiu Porto Alegre no dia 20 de fevereiro. Segundo o CREA, além da forte chuva, a ruptura aconteceu devido a problemas na elaboração do projeto, concepção, execução, fiscalização e gestão da obra. O documento afirma que foram identificadas incorreções e deficiências no dimensionamento da estrutura, junto com problemas hidráulicos. As falhas devem ser corrigidas após estudo criterioso do sistema. O Conselho também destaca a importância do conduto, considerado uma estrutura fundamental para a drenagem urbana de Porto Alegre. Veja depois do intervalo. O governo anuncia medidas para aumentar segurança de taxistas. Depois dos três assassinatos ocorridos durante o feriadão de Páscoa, uma reunião realizada nesta quarta-feira definiu estratégias para dar mais segurança e melhores condições de trabalho aos taxistas da capital. A reunião durou quase duas horas e serviu para parte da categoria entregar um documento apontando 17 pontos da capital, considerados perigosos pelos taxistas e também pedir a ampliação do horário das barreiras e que os passageiros também sejam revistados. Há uns cinco anos atrás, seis anos atrás, nós tínhamos uma comunicação direta, um rádio direto, em cada telirádio tinha uma comunicação direta. Hoje não tem mais. Então nós estamos pedindo para voltar de novo esse sistema. Porque se der um problema com o assalto com um colega, para a gente ligar para o 190, leva 20, 15 minutos a 20 minutos. Se nós temos uma emergência, a gente passa o rádio para a rádio, a rádio entra em contato com o Siospe e eu acho que é abrigado em cinco, seis minutos e é resolver o nosso problema. Mas durante o encontro, o presidente do sindicato dos taxistas da capital se retirou do local. Luiz Nozari alegou que foi impedido de falar e considerou o evento improdutivo. A minha avaliação foi apenas para repetir aquilo que já foi feito, já foi dito, o sindicato já fez e nós tínhamos esperança que hoje aparecia algo novo. Eu quero financiamento do cartão de crédito, porque eu repito, cabe ao Sintax tirar o dinheiro do táxi e cabe às autoridades tirar o marginal da rua. Chega da certeza da impunidade. Para nós termos segurança de verdade, o marginal tem que ficar preso. E nós, logicamente, está na nossa assada tirar o dinheiro do táxi. O resto, o resto é paliativo. O governador negou a acusação do presidente do Sintaxi. Tarso Genro afirmou que 500 brigadianos recém-formados atuarão nas ruas de Porto Alegre a partir de maio. Além disso, prometeu manter o diálogo com os taxistas e ampliar as ações de segurança pública para evitar novos casos. Essa reunião, ela avisava, sobretudo, a gente fazer um planejamento do trabalho para melhorar a segurança da noite, o trabalho dos taxistas, a partir da própria experiência e da rotina deles. E, por isso, melhorar a questão das barreiras, estabelecer um programa de trabalho também que coloque tecnologias novas, de localização dos táxis, de comunicação dos táxis com as autoridades, para que a gente possa lutar contra a possibilidade de que novos acontecimentos como esse nos surpreendam. O chefe de polícia ressaltou que, a partir de agora, haverá um setor da Polícia Civil especializado no registro de ocorrências de crimes contra taxistas na cidade e reforçou que a investigação das seis mortes de taxistas ocorridas no último final de semana em Porto Alegre e Santana do Livramento é prioridade. Qualquer coisa que nós formos dizer nesse momento é prematura. A polícia trabalha com duas linhas de investigação, uma que é o homicídio e a outra que é um crime contra o patrimônio, roubo com resultado morte, chamado latrocínio. Dentro do homicídio pode haver sublinhas de investigação, por assim dizer, que estão sendo investigadas, todas elas, e uma dessas sublinhas seria a questão da vingança. Acontece neste momento, no Clube do Comércio de Porto Alegre, a abertura do terceiro Seminário Internacional do Sistema Estadual de Participação. Pela manhã, já dentro da programação do evento, um debate com integrantes dos Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social discutiu medidas para incrementar e qualificar os mecanismos de democracia participativa nos estados e municípios do país. O encontro em Porto Alegre tem como objetivo trocar experiências sobre o papel dos conselhos na formação de estratégias de desenvolvimento econômico e social. As contribuições desses colegiados se fazem presentes no dia a dia da sociedade. Se leva o governo posições dessas representações da sociedade para se ter avanços em termos de políticas públicas e para se ter um país que tenha a possibilidade de se desenvolver mais. E no caso dos estados, as questões respectivas e relativas a cada estado. Uma das metas do encontro é constituir uma rede nacional de conselhos, conforme decisão do primeiro encontro realizado na Bahia no ano passado. No Rio Grande do Sul, o chamado Conselhão foi instalado em 2011. Em dois anos, mais de 130 recomendações foram acolhidas pelo governo do estado. Entre elas estão o cerramento dos atuais contratos de pedágio, a instalação de um conselho deliberativo metropolitano, o desenvolvimento de um programa de irrigação para as lavouras gaúchas e a reestruturação e fortalecimento da Fundação Cultural Piratini. A participação do estado não como mediador, mas como ator sentado numa mesa discutindo, o respeito às diferenças, a capacidade de fazer uma consertação social, tudo são experiências que nós queremos ir moldando como um modelo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social para que eles possam ser criados mais ou menos com esses desafios, com essas referências no restante do país. Criado em 2003 pelo presidente Lula, o Conselho da Presidência da República foi apresentado na época como uma iniciativa inédita de diálogo entre o governo e a sociedade civil. Apresentaremos hoje uma proposta de criação de um sítio, de um sítio na internet, que possa agregar as informações de todos os conselhos para que a sociedade civil brasileira possa conhecer, a sociedade civil de cada local também possa conhecer as outras experiências pelo Brasil. O desafio no município de São Paulo está apenas começando. Recém-instalado pelo prefeito Fernando Haddad, o colegiado da maior metrópole brasileira, busca em Porto Alegre a experiência de outros conselhos já consolidados. A instalação foi no dia 26 de março e foi muito produtivo, porque todos os membros, tivemos a presença de 114, todos os membros estão muito empolgados, estão muito afoitos e com vontade de implementar o conselho na cidade. E a intenção é que esse conselho em São Paulo, ele implemente também para as 31 subprefeituras. O governo gaúcho lançou hoje o programa Qualidade do Gasto, que pretende racionalizar as despesas do Executivo. A iniciativa, coordenada pela Secretaria da Fazenda, tem como base a gestão eficiente, procurando otimizar a aplicação dos recursos públicos e combater o desperdício. Com isso, o governo quer atender melhor áreas básicas como segurança, saúde e educação, que possuem demandas crescentes. Ele vem como um elemento para que nós tenhamos uma maior possibilidade de fazer frente a essas necessidades. que, com os recursos disponíveis, nós possamos oferecer uma maior quantidade de serviços na área da saúde, por exemplo, porque nós não vamos reduzir gasto, buscamos reduzir gasto em saúde. Pelo contrário, buscamos aumentar o nosso gasto em saúde. Mas, com esse gasto maior, oferecer uma quantidade ainda maior de serviços. E, no conjunto dos órgãos, poder obter uma economia. Um temporal com granizo deixou pelo menos 30 casas destelhadas em Ulha Negra, no sudoeste do estado, na última noite. Os ventos atingiram 100 km por hora. Lavoros de milho e soja também foram atingidas. Vamos ver se essa condição continua amanhã. Ainda há previsão de chuva, Bruna. Boa noite. Boa noite. Pois é, a formação de nuvens carregadas pode provocar chuva forte em algumas regiões. Em todo o Rio Grande do Sul, as áreas de instabilidade continuam mantendo o tempo instável e abafado durante a quinta-feira. Muitas nuvens e precipitação durante o dia na região metropolitana. A máxima chega aos 30 graus na capital. Chove a qualquer hora também em Pelotas, no litoral sul. Mínima de 22. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, tempo fechado com períodos de melhora. Os termômetros marcam 15 graus no amanhecer. E as áreas de instabilidade predominam também na região da campanha e no oeste do estado. A máxima é de 26 graus em Bagé e de 27 em Uruguaiana. O acidente que ocorreu ontem em um shopping da capital, no qual um menino perdeu três dedos ao trancar a mão na escada rolante, chamou a atenção para o uso correto do equipamento, sua manutenção e os perigos eminentes a que as crianças estão sujeitas nos ambientes externos. O acidente que amputou três dedos do pequeno Bernardo Lindemann na escada rolante de um shopping da capital é um alerta para a falta de normas técnicas de manutenção que garantam a segurança do equipamento. Como não há rigor na fiscalização, os itens básicos da escada rolante, como a folga recomendada de 6 milímetros nas laterais dos degraus e as instruções de uso, nem sempre são respeitadas. A não ser que foi algo muito pequeno, que não chegou a atuar o dispositivo de segurança. Se for um equipamento muito antigo, não sei que equipamento que tinha lá, um equipamento muito antigo, ele tem dispositivos de segurança menos sensíveis do que os equipamentos mais novos como esse aqui. Na subida da escada, há um portal com informações, mas elas são insuficientes. Não esclarecem, por exemplo, que na escada rolante é proibido levar criança no colo, que ela deve ser evitada por pessoas com mobilidade reduzida e que em caso de acidente há um botão para pará-la. Além disso, todos que sobem e descem devem manter a mão no corrimão. A escada rolante está em uso, mas ela pode a qualquer momento parar por falta de energia e a pessoa pode se desequilibrar, cair. E o cuidado deve ser redobrado quando a escada rolante for utilizada pelas crianças. É recomendado que elas estejam sempre na companhia dos pais a fim de evitar acidentes. Eu dou a mão para ele e cuido para ver se ele não vai pisar no desnível e não deixe ele encostar na parede, porque algumas paredes que o corrimão desce mais em cima, assim, aí é perigoso. Eu sempre aviso a ela que tem o perigo de trancar o cadarço do tênis, alguma coisa assim. Eu sempre procuro mantê-la no meio da escada rolante. Mas a escada rolante é apenas um dos acidentes possíveis em locais públicos. Segundo esta pediatra, as crianças pequenas não entendem as orientações dadas pelos pais e, portanto, não têm noção do perigo. Entender por conta própria é parte do desenvolvimento e da educação, do processo de educação, que nós vamos conversando com as crianças e mostrando o que é perigoso, o que não é. E ela vai vendo exemplos. Uma pesquisa encomendada pelo governo federal avalia a saúde dos adolescentes brasileiros. O estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes está sendo realizado no Rio Grande do Sul, pela Universidade Federal e pelo Hospital de Clínicas. Em todo o Brasil serão avaliados 75 mil estudantes com idade entre 12 e 17 anos. Aqui no estado, participarão 3.700 jovens de 62 escolas, a maioria públicas. Só instituições estaduais são 43. Se espera, se o cronograma for fielmente seguido, que se termine a coleta de dados no final de 2014. Então, a partir daí, se faz análise dos dados para que a gente possa ter esse retrato construído, oferecer essa informação à comunidade científica e ao governo, já que foi um estudo encomendado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e fomentado por várias agências governamentais, a gente traz um apelo a que os diretores nos aceitem, nos auxiliem, para que a gente não tenha falhas metodológicas em relação a não coletar dados em uma eventual escola que já tenha sido sorteada. Com investimento de cerca de 8 milhões de reais, o estudo começou a ser desenhado em 2009 e agora foi a campo. Os primeiros estados a iniciarem a pesquisa foram o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. O principal objetivo é a prevenção e, se necessário, o tratamento de doenças crônicas em adolescentes, para que eles não cheguem à fase adulta já apresentando problemas que antes eram vistos somente lá na terceira idade. Aqueles que já apresentam algum fator de risco importante para essas doenças, ou que já apresentam, por exemplo, diabetes, hipertensão, para que as providências sejam tomadas, e identificar a prevalência desses males nessa população. Assim, é possível estabelecer políticas públicas, não só públicas, mas políticas, de prevenção e de tratamento dessas doenças o mais precocemente possível. Depois do questionário sobre hábitos de vida e aspectos de saúde, os adolescentes passam por uma avaliação antropométrica, que inclui medidas de peso, altura, cintura e a verificação da pressão arterial. O Colégio Adventista de Porto Alegre foi uma das instituições sorteadas para participar da pesquisa. Segundo o diretor, a escola já vem desenvolvendo um trabalho de conscientização dos alunos em relação à saúde. Tudo que vem para trazer saúde à comunidade, a escola tem que amparar. Então o projeto veio calhar com aquilo que a escola já se propõe a realizar. Mas como é que o público-alvo vê a pesquisa? Será que os adolescentes estão preparados para expor seus hábitos e têm consciência sobre a importância da prevenção? Hoje em dia os jovens estão tendo mais cedo. Nós jovens estamos tendo muito. Crianças têm jovem obesas com 9 anos, até com 6. Tem até um primo que é obeso e antes disso, antigamente, só dava com os mais velhos, né? Sim, para saber, já antecipar caso a gente tenha algum problema futuro no nosso coração, tenha diabetes ou alguma coisa do tipo, alguma doença. Os adolescentes têm problemas no coração e não sabem. Então eu acho que isso é importante para descobrir. Se eu tiver algum problema no coração, coisa assim, eu quero descobrir. O Jornal do Pássaro Obrigado.